O grupo Bon Jovi é um dos grupos de rock mais bem sucedidos de todos os tempos. Os músicos foram capazes de transcender o hard rock farofa. Naquele meio ali onde eles se inseriram, eles saíram daquele meio e mantiveram uma carreira sólida até hoje. E parte integral desse processo de sair dessa cena rock anos 80 e se reinventar, passa pelo interesse do vocalista John Bon Jovi em cinema. Isso culminou em um trabalho maravilhoso que é o seu segundo disco, que é o The Nation Anywhere. Um projeto ambicioso, multimídia, envolvendo um filme baseado nas canções do álbum. Bom, pra quem não me conhece, sou o Marcos Almeida, esse é o Papiano Música, já vai clicando no botão se inscrever aqui embaixo. Se você não for inscrito, deixe seu like. Quanto mais inscritos e quanto mais like, mais música, mais Bon Jovi, mais anos 80, mais curiosidades. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho a respeito da história do Destination Anywhere, que é um belíssimo trabalho do Bon Jovi. Afinal de contas, estamos papiando música. Vem! Em 1990, Bon Jovi fez sua estreia no cinema, no filme Jovens Demais Pra Morrer. E essa estreia acabou rendendo até uma trilha sonora assinada pelo próprio Bon Jovi, que foi a trilha sonora Blaze of Glory. Inspired by Young Guns 2. Essa trilha sonora colocou o Bon Jovi no topo e também foi uma das primeiras participações do Bon Jovi no cinema. O que acabou fazendo com que o Bon Jovi começasse a fazer aulas de atuação, mas por uma razão bem astuta, nas palavras do próprio Bon Jovi. Aulas de atuação foram a ideia pra eu conseguir roteiros pra assim compor músicas pra filmes, diria o Bon Jovi em uma entrevista pra Ultimate Classic Rock. A ideia deu muito certo na forma de que Always, uma canção que acabou se tornando um hino da banda. Ela foi composta originalmente pra o filme Romeo's Bleeding, estrelado por Gary Oldman. E ela foi lançada como single extra nessa coletânea aqui, promovendo essa coletânea aqui, The Best of Bon Jovi Crossroad, e acabou se tornando uma das canções icônicas da banda, praticamente um hino da banda. À medida que os anos 90 avançavam, avançava também a carreira cinematográfica do Bon Jovi. Em 96 ele foi escalado por papel principal num filme chamado The Leading Man. E durante as filmagens de The Leading Man, Bon Jovi se viu pela primeira vez sozinho em um trailer. E aí ele deu essa declaração. Eu escrevi as 10 primeiras músicas em um trailer. Pela primeira vez em minha vida, era um lugar em que eu estava completamente sozinho. Toda minha vida adulta eu fui casado, com esposa, filhos em uma banda. Antes disso eu morava com os meus pais, então nunca tive tempo sozinho. E aquelas horas foram preciosas. Eu sentava no trailer e escrevia músicas. John rapidamente fez demos das músicas, incluindo as futuras faixas bônus japonesas, I Talked to Jesus e Cold Hard Heart. Juntamente com as faixas do álbum. Midnight in Chelsea, Staring at your window with a suitcase in my hand, It's Just Me, Learning How to Fall. Além do título do álbum que é Destination Anywhere. Além disso, Bon Jovi se encontrava na capital inglesa, no auge do Britpop. A influência de artistas como Black Grape, Manic Street Preachers, Oasis e Poop acabou dando um tom no material que estava sendo criado. E decidido a explorar esse novo meio, Bon Jovi recrutou até o produtor do Black Grape, que é o Steven Lerone, para ser um dos seus principais colaboradores nesse projeto, junto com outra fera que é Dave Stewart, do Eurythmics. O resultado foi Destination Anywhere, um disco que pegava de tudo um pouco, mas mantinha uma consistência forte na forma das composições de John Bon Jovi. O músico usou o projeto para explorar vários assuntos que não combinavam com o seu tom, do seu grupo principal. Insatisfações com a vida de rockstar, briga com a esposa, inseguranças como compositor e a morte da filha de um amigo, entre muitas outras coisas. Destination Anywhere tem um som muito mais maduro e contemporâneo que o som dos discos anteriores do Bon Jovi. O produtor Steven Lerone atenua os ritmos baseados em samples, que é o seu trabalho com o Black Grape, dando a Bon Jovi uma cama musical descontraída e moderna. E várias canções que chamam muito a atenção da gente. Sobre a canção Destination Anywhere, Bon Jovi falou que em qualquer lugar que você parasse, era onde você deitava a noite e dormia, era onde você encontrava pessoas e via coisas fora do caminho comum. Não tinha estádio, não tinha aeroporto, não tinha nenhuma das armadilhas da vida de uma banda de rock. Era basicamente a vida de uma pessoa comum, e ele queria capturar isso na música. Em Ugly, Bon Jovi dá uma amostra de versatilidade musical, inteligente e diferente. É tipo algo que soa como Bon Jovi, ao mesmo tempo é diferente de tudo que Bon Jovi já fez. Uma boa amostra de como o John e a banda podem mudar suas direções musicais sem perder as raízes e manter a pegada. Uma marca da longevidade do Bon Jovi. E a letra então, principalmente que a letra diz, eu gostaria de ser uma câmera às vezes, para que eu pudesse tirar uma foto com minha mente, colocá-la em uma moldura para que você veja o quão bonito você realmente é para mim. Uma das músicas com certeza mais criativas da carreira do Bon Jovi. E a letra diz, Mais próximo desse período Every World é uma música que o Bon Jovi escreveu Na estrada com a banda E ela é tipo como se fosse um pedido de desculpas E ele fala, foi isso que eu fiz, gostando ou não A música nada mais é do que eu dizendo Que qualquer coisa que eu tenha feito no passado Eu fiz tudo, fiz com todo o meu ser Você pode não gostar de qualquer um dos nossos álbuns Sleeper When Wet, New Jersey Eles nunca foram um grande processo de pensamentos Ou algo feito diretamente para as massas Na verdade é toda a honestidade que tinha A música da palavra que escrevia Como se fosse um pequeno pedaço do meu coração A canção Queen of New Orleans Mostra Bon Jovi desmantelando o arquétipo Do rock de estádio para um som Um pouco mais enxuto Os vocais seguros e firmes Contrastam com os backing vocals femininos E guitarras A canção Learning How to Fall Tem um pouco de Hand in My Pocket Com ritmos em camadas e gaita melódica De acordo com Bon Jovi Eu acho que essa é uma das primeiras músicas que fiz para o disco Escrevi isso em Londres, sentado no trailer Era a ideia de filmar, experimentar fazer filmes E estar perto de começar a fazer um álbum solo Era a humildade de sair de um ambiente que você já se destaca E ir para um ambiente totalmente desconhecido E para Londres fazer um filme independente por três meses Eu tive que andar Antes de engatinhar Era eu o tempo todo Agora sou eu aprendendo A cair e levantar Um dia por vez A canção Little City Nasceu de um filme com o mesmo título Que foi distribuído pela Miramax em 1998 Já a canção It's Just Me Ela é uma canção para a esposa do Bon Jovi Nas palavras do Bon Jovi Essa é para minha esposa Não é tão bonito morar comigo Como muita gente pode pensar Não é tão romântico Quanto muita gente imagina Mas é tudo que eu sou Não perca a esperança Ou desiste de acreditar no casamento Pois após sete anos de matrimônio Vem aquela crise E todas aquelas coisas Eu posso trabalhar da meia noite a sete E fazer tudo que eu tenho que fazer Mas saiba que sempre é em você que eu penso Jane e Don't Take Your Love To Town Capturam a aura Britpop com violão em destaque Sobre a letra o Bon Jovi falou Foi uma briga séria que eu tive com minha mulher O que é raro Nós brigamos em Amsterdã Eu escrevi essa música no banheiro Sentado na privada Às três da manhã Peguei um violão Voltei para o banheiro E escrevi a música Ela continuava dormindo No dia seguinte Eu apareci com a música E disse Se vamos ter uma briga Eu tenho que sair com alguma coisa boa Disso pelo menos Essa canção Ela lembra muito a canção Don't Look Back In Anger Principalmente na sonoridade Tem uma semelhança muito boa Do Oasis Jane e Don't Take Your Love To Town E na hora de planejar a promoção do disco Em vez de gravar vários clipes das canções O cantor fez algo diferente Ele deu ao diretor Mark Pillington Que foi responsável pelo clássico do projema Jeremy A missão de fazer um filme inteiro baseado nas canções O longa é estrelado pelo próprio John e Demi Moore Contra a história de um casal separado Tentando que fazer as pazes com seu passado Enquanto tenta navegar com os problemas e perigos apresentados pelo presente O elenco ainda contava com a participação de estrelas como Whoopi Goldberg e Kevin Bacon O álbum Destination Anywhere Saiu dia 17 de junho de 97 Com o filme sendo transmitido nos canais VH1 e MTV Foi um dos poucos trabalhos lançados por Bon Jovi A não atingir o top 10 americano Ficou parado no número 31 Por causa da intransigência das rádios Que não sabiam como classificar o estilo do disco Acima de tudo foi um sucesso em todas as outras partes do mundo Onde rádios não perdiam tempo com besteiras O álbum chegou ao segundo lugar Nas paradas do Reino Unido Foi certificado disco de platina em 5 países em ouro e mais 5 Dentre esses 5 países onde Destination foi ouro Está o Brasil Bon Jovi promoveu o disco por aqui Incluindo participações nos programas de TV Planeta Xuxa Domingão do Faustão, Programa Livre Além da novela Malhação A participação na novela Malhação ajudou muito nas vendas por aqui Mas antes mesmo de terminar o ciclo de Destination Anywhere O Bon Jovi já estava preparando uma volta triunfal com sua banda Sobre a participação no Programa Livre Vinha alguns blogs que ele estava meio arrogante e tal Não é isso O público aqui não entendeu racha na banda Tampouco percebeu que se tratava de um outro momento Você percebe nas respostas que o Bon Jovi está meio Ele está meio na defensiva na hora de dar algumas respostas Principalmente nas perguntas Quando a banda vai voltar Sobre a composição com Sem Reed e Sambora Ele chega a responder a um fã com todo cuidado Que esse é o momento pessoal dele E trata-se de um trabalho um pouco mais introspectivo Que nada tem a ver com o trabalho da banda Bon Jovi Ele chegou até a responder que voltaria em 99 Com a turnê pelo Brasil Que não aconteceu A banda voltou no início dos anos 2000 Com outro disco E esse outro disco seria o disco Crush Um mega sucesso Ali John e seus parceiros pegaram as lições aprendidas Em seu trabalho solo Aplicaram ao som clássico do grupo O que faria a banda brigar de igual para igual Com o pop do início do século XXI Nas paradas de sucesso Muito graças a toda a versatilidade que o Bon Jovi pegou aqui Destination Anywhere Então para quem quer conhecer um pouco mais Do trabalho pessoal do Bon Jovi Para quem quer conhecer um pouco mais da pessoa Bon Jovi É esse disco aqui Destination Anywhere Um trabalho clássico maravilhoso do Bon Jovi Aqui em edição dupla Olha que delícia, que maravilha Eu não vou abrir porque o disco está solto aqui Não vou abrir não porque o disco está meio solto aqui Mas edição dupla Esse descaço do Bon Jovi Destination Anywhere Para quem quer conhecer um pouco mais da pessoa Bon Jovi E para terminar eu fico imaginando Como seria o trabalho do Bon Jovi nesses mesmos moldes Só que sem a carga de dramaticidade Que foi colocada em Destination Anywhere Com certeza seria um trabalho em tanto E você o que acha? Deixe os comentários aqui embaixo Se inscreva, deixe like, deixe comentário, participe O que você achou desse disco? Você já ouviu esse disco? Conhecia esse trabalho do Bon Jovi? É isso Muito obrigado por assistir até aqui E você já sabe Nos vemos na próxima E o próximo E o próximo